Oi, eu sou o Iago, e nesse vídeo eu vou te mostrar como realizar as configurações de parâmetros de URL da sua página. Mas você deve estar se perguntando, o que são parâmetros de URL? Parâmetros de URL é uma abreviação ou um código que você adiciona ao link da sua página para te passar alguma informação sobre o usuário. É como se você adicionasse uma etiqueta no fim do link para te mostrar o canal de onde aquele usuário veio. Por exemplo, imagina que você queira criar um link para divulgar em anúncios do Facebook. Com a parametrização, você pode adicionar Facebook no fim do seu link. Assim, todos os cliques e acessos que esse link tiver, você saberá que veio desse anúncio do Facebook. Não é fácil? Para configurar esses parâmetros, você vai precisar acessar o editor da página que você deseja e clicar aqui no ícone de engrenagem que aparece no menu do lado esquerdo da sua tela. Em seguida, você vai precisar clicar em parâmetro URL e depois em adicionar. Aqui, você deve adicionar um nome e um valor para o seu parâmetro. Para exemplificar, vamos imaginar que estamos fazendo uma venda via Stories. Então, aqui em nome eu vou colocar origem e venda para identificar a origem e aqui em valor eu vou colocar Stories para identificar que foi uma venda via Stories. Pronto, parâmetro criado. Para ver como ficou, basta sair, clicar em publicar página e acessar o link. Quando a página carrega, você pode ver que o fim das informações tradicionais tem um texto origem e venda igual a Stories, que é exatamente o que configuramos nos parâmetros. Agora, você consegue identificar o volume de visitantes vindo de cada canal de divulgação, criando um link com valor diferente para o seu parâmetro origem e venda. Viu só como é fácil? Bom, eu fico por aqui. Abraços e até a próxima!